Dentro de campo vai ser um jogão, separados por apenas três pontos, São Paulo e Corinthians se enfrentam às seis da tarde em confronto direto pelo G4 do Brasileirão. E olha quem tá aqui, olha aí ó, pequenininhos, os técnicos Fábio Carilli e Fernando Diniz. Você sabia, gente, que eles se conhecem desde assim, garotinhos, pequenos, desse jeito? Pois é, o Esporte Brutacular vai trazer a origem dos dois, da Vila Ema, na Zona Leste de São Paulo, para um dos maiores clássicos do país. Dois treinadores da nova geração, à frente de grandes clubes, bem próximos na tabela e tão distantes na maneira de enxergar o jogo. A minha formação é totalmente diferente da dele. Sou mais tradicional, ele tá vindo pra essa escola, que vamos dizer que são 5% do futebol mundial. Eu gosto de modificar com a bola, de poder criar, de gerir os espaços do campo e que o time seja criativo, que jogue o futebol mais plástico. E pensar que caminhos tão diferentes partiram exatamente do mesmo ponto. Você se lembra do Fernando Diniz nessa época? O Fernando veio um pouquinho depois. O Fernando é um ano mais novo, né, do que eu, do que o pessoal que jogava. Eu sou 7'3", o Fernando é 74. O Fábio era uma referência da molecada, mas o Fábio jogava já o futebol de salão formal. Eu era um jogador mais de rua quando era criança. É um cara que eu gosto e que eu respeito e que é um grande amigo da época da Vila Ema. Vila Ema, Zona Leste de São Paulo. Ali se encontraram Fábio Luiz Carilli de Araújo e Fernando Diniz Silva, recém-chegado de Patos de Minas. Os dois frequentaram a mesma escola. O boletim mostra um Carilli já disciplinado, sem nota vermelha. E Diniz, o aluno inesquecível da dona Vera Lúcia. Ah, eu tenho bastante lembrança do Diniz. A gente tinha uma relação boa, né? Então a gente acaba aguardando. Ela era uma queridona, assim. Ela gostava de mim. Eu dava trabalho, mas eu era inteligente pra caramba na escola. No futebol, as ruas do bairro viram os primeiríssimos chutes dos futuros profissionais. O campo que você jogava era aqui mesmo. Era esse quintal aí. A gente fechava esse portão aqui, né? Ficava o goleiro, jogava a bola e saia aí. Ralava o pé, o joelho, o cotovelo na parede. E era abusado? Ele gostava de dar caneta? Dava, dava. Dava umas canetas que ele dava. Passava o dia inteiro jogando bola no corredor ou na rua. O Val era um vizinho querido lá. A mãe dele foi muito importante na vida da minha família. Porque a gente viu muita dificuldade quando o meu pai morreu. E a dona Marina era uma santa lá que sempre nos apoiou. A mãe do Val. Há poucas esquinas dali... Ah, nessa casa morava o Fábio Carelli, o técnico do Corinthians. Conheceu pequenininho ainda. Conheci ele bem criança ainda. Ele era um bom jogador. Na realidade, o meu irmão sempre fala que ele jogava a bola e o restante corria atrás da bola. O berço de tudo, quadra do Círculo dos Trabalhadores Cristãos, o CTC da Vila Ema. Funcionário mais antigo, o Sidão conheceu bem a dupla. É verdade que ele já fez 12 gols num jogo só? Então, numa partida, ele estava jogando, lógico, pro time dele. Aí ele fez 6 gols. Aí virou, os caras pensaram, pô, vamos colocar ele no time ao contrário, né? Aí colocou ele no time ao contrário. Aí ele empatou o jogo, fez 12. Fez 6 pra lá e 6 pro outro time. Entendeu? Era um fenômeno. Ah, o cara era, na época, se fosse dia de hoje, era um mestre, mais que mestre, né? Ia ser estrela aqui. Nossa, estrela do Vila Ema. Eu fui considerado na minha região lá o melhor jogador de futebol de salão dos jogos abertos, do interior ali, depois nos campeonatos. Se o futebol de salão fosse tão forte que nem é hoje, dificilmente eu teria ido pro campo. No futsal, quem jogava mais? Não, aí não... É que eu joguei muito tempo, não dava pra fazer o comparativo. Com certeza ele. Não, não, ele foi diferenciado. É mesmo? Fernando, Diniz, que a gente chamava ele de testa na época lá, né? Tinha preso de diferenciado. Não dava muito pra fazer o comparativo da minha trajetória no futebol de salão e a dele. Mas ele jogava muito bem. Não sei o que seria do Fábio se ele tivesse jogado mais tempo, né? Mas eu agradeço o elogio. O destino foi mesmo o futebol de campo. E 40 anos depois, daqueles tempos de Vila Ema, os dois vão se enfrentar num clássico. Você conseguiria dizer como é que você vê o estilo do Carilho como técnico? Eu acho que o Fábio foi muito feliz desde o início que ele começou, que ele prometeu um time muito organizado e muito competitivo. Isso é uma coisa que ele sempre entregou, que ele sempre entrega. Então o time, de fato, ele é muito organizado defensivamente e, com isso, muito competitivo. Totalmente ofensivo. É um futebol de posse. Um futebol que procura te envolver o tempo todo. Um futebol que coloca sete, muitas vezes oito jogadores dentro do campo ofensivo. Então, basicamente, é isso mais o que chama a atenção. E como cada um resumiria o seu próprio estilo? Desde quando eu comecei minha carreira de técnico, todo mundo tenta colocar um rótulo e acho que todo mundo erra. Eu costumo falar daquilo que é mais importante para mim. As pessoas acabam dando pouca importância àquilo que eu dou muita importância, que é cuidar dos jogadores, cuidar das pessoas. Se a pessoa estiver bem, estiver com confiança, estiver com a estima boa e, se conhecendo melhor, ela vai produzir melhor. E saber suportar esse mundo do futebol profissional tão agressivo como é. A gente sempre busca o equilíbrio. E parte defensiva, ela é sempre muito mais fácil de você armar. Então, são ideias de jogo, de triangulação, de ficar com a bola, de não errar passe, de fazer o simples acontecer. Agora, a parte ofensiva depende muito de um conhecer o outro. Então, isso aí requer tempo para que faça crescer essa parte ofensiva. Clássico de hoje vai agitar o Morumbi, duas das maiores torcidas do Brasil. E, claro, também a Vila Ema. Pessoal do bairro, inclusive, anda cobrando uma visita dos ex-moradores ilustres. Tem gente com conta pendurada lá até hoje. Uma coisa engraçada é que ele quebrou uma vez o vidro da janela da casa do meu pai, né? E depois que ele ficou famoso, que ele virou jogador de futebol, todas as vezes que ele vinha aqui, meu pai falava, ó, tá na hora de você pagar o vidro. Eu falava, não, eu vou pagar. Uma hora eu venho aqui e pago. E, na realidade, a janela foi trocada e ele nunca pagou esse vidro, né? Nunca pagou? Não, ele nunca pagou. Falaram isso? Falaram. Um vidro, chutei uma bola e quebrou. Não me cuida. É, aquela frente ali da casa do Sr. Valdemar, da Marina, do Edson, do Claudinei ali, era terreno. Não tinha, era um terreno ali. E ali a gente passava o dia brincando, era terra. E fui dar um chute e pegou. Eles falam até hoje sobre isso, não paguei. Mas, é, são pessoas que eu considero muito, pessoas que quando meus pais saíam, deixavam eles pra cuidar de mim, que eu considero como meu pai e minha mãe também. Tem recado também pro agitado Fernando Diniz? Para de falar palavrões, procure se lembrar que crianças, adultos estão assistindo, né? E que ele se cuide. Não adianta ele ficar tão nervoso, tão agitado, que ele tem que pensar na saúde dele, né? Tô tentando, tô melhorando. Muito palavrão, professor. Muito palavrão. Ah, mas palavrão também, de vez em quando, é bom, viu? Zabafa. Professora querida, fica tranquila que eu tô me cuidando e também tô mais curtido. Na medida do possível. Obrigado, viu?